Música 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 Posso tirar a tua roupa, posso fazer o que quiser, posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo, tranquilo, agora o que vamos fazer, eu também não sei Afinal, será que amar é mesmo tudo, se isso não é amor, o que mais pode ser, eu tenho o primeiro, eu também Música 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 Música